Conselheira tutelar é ameaçada de morte durante atendimento. A situação já é uma rotina entre os profissionais de Goiânia. Cansados, eles pedem segurança. Vamos ver. Os conselheiros tutelares têm a função de proteger e resguardar os direitos de crianças e adolescentes. Só que quem está precisando de proteção também são esses profissionais, diante dos casos de violências que eles vêm sofrendo. Essas imagens mostram a violência contra um conselheiro da região norte de Goiânia. O homem acompanhava uma mulher que foi entregar uma criança de dois anos no órgão, mas exaltado ele tentou agredir os conselheiros. Na hora ele recebeu voz de prisão. Agressivo, ele partiu para cima dos conselheiros que seguraram o homem até a chegada da polícia militar. A gente fazia os encaminhamentos, ela não ia nos encaminhamentos solicitados. E aí quando ela apertava financeiramente, ela vinha aqui para tentar pressionar os conselheiros. Numa dessas oportunidades a gente falou para ela, não, pode deixar a criança aqui que nós vamos acolher. E aí ela já começou a ficar agressiva, ficou muito agressiva e ele estava acompanhando ela. Então ele já partiu para cima do outro conselheiro que estava comigo, por ser menor, ele pensou, vou bater nesse aqui que é mais fácil. Esse não é um caso isolado. Um conselheiro tutelar que atuou por oito anos na região leste foi morto a tiros em um estabelecimento comercial que funcionava na casa dele. Eu sou a Marlene, a mãe do conselheiro tutelar, Rafael Rodrigues. Meu filho foi executado na casa dele, praticamente na frente da minha neta, de três caminhos. No dia 8 de julho de 2020, até hoje nós não temos resposta da justiça quanto a esse bárbaro assassinato do meu filho. Essa família não tirou só a vida dele, tirou a vida de toda a família. E porque meu filho não crescia. Nesta quinta-feira, uma conselheira da região norte foi agredida na rua. A conselheira tutelar a Lucimar, né? A gente, e fui eu e ela em uma situação de negligência, maus-trados e abandono, chegando na residência. As crianças estavam muito judiadas, né? A mãe dessa criança trocava os alimentos que ela adquiria pedindo por drogas. Tivemos que retirar a criança. Essa mãe jurou para a Lucimar, queria cortar a cabeça dela, né? Falou, vou cortar a sua cabeça, vou te matar. E ontem a Lucimar vindo para o conselho tutelar, deparou-se com ela no meio da rua, ela já partiu para cima da Lucimar para atacar a Lucimar. Sorte que os vizinhos interviram. Goiânia tem seis conselhos tutelares e em todos não existem segurança. A categoria faz um apelo ao poder público. Custa do poder público municipal disponibilizar uma viatura para ficar diuturnamente no conselho tutelar para nos oferecer essa segurança que nós estamos requisitando? Custa disponibilizar seis guardas civis, um para cada conselho tutelar? Em nota, a assessoria da Polícia Civil de Goiás informou que a Delegacia de Homicídios concluiu o inquérito e encaminhou ao Poder Judiciário falando sobre o caso do conselheiro tutelar que foi morto, né? Quanto à falta de segurança, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social informa que a pasta não é responsável por oferecer segurança aos conselhos tutelares. Legenda por Sônia Ruberti